Quando, pois, virdes que a abominação da assolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiveram na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sob o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentar naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei créditos, ou não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Pai Santo, oramos ao Senhor, agradecendo a bondade e a misericórdia do Senhor, por mais uma semana que já o Senhor nos concedeu. E aqui estamos de volta na igreja nesta sexta-feira, agradecidos pela graça do Senhor, sabendo que em meio às tempestades, batalhas da vida, o Senhor sempre dá vitória aos teus filhos. Oh, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor vivifique a sua palavra, de maneira que todos sejamos ajudados aqui nesta noite. O Senhor abençoe aqueles que estão também através da internet, em cada lugar, Pai, são muitos os lugares, que o Senhor os abençoe, e que ali seja esse mesmo culto ali, a mesma presença do Senhor, a mesma unção. Pois assim entregamos-nos ao serviço do Senhor, no nome santo, Senhor Jesus, e para a glória do teu nome, Pai. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Sobre-me e graça do Senhor, E a um infeliz salvou, Eu cego fui, mas vejo já perdido, ele me achou. Amém, Senhor. Podeis tomar assento, irmãos? Vamos agora meditar, então, na palavra do Senhor. E eu, nos cultos de quarta-feira aqui, eu pego anotações, anoto pequenas frases. Eu gostaria da gente fazer uma... Como uma revisão, algo, né? Ou seja, meditar para que nós sejamos ajudados no ouvir dessa mensagem. O profeta de Deus lê essa escritura que nós lemos. Jesus, as próprias palavras do Senhor Jesus, Ele está nos mostrando aqui a condição e como seria. Começa, então, dizendo, Quando vocês veem a abominação que está no lugar santo. Isto não é apenas no sentido natural, mas também no sentido espiritual. A palavra de Deus, ela tem uma amplitude maior no sentido do entendimento. Como diz lá na escritura, Do Egito chamei meu filho. Você vai ver que se aplica aquela escritura Israel sendo chamado do Egito e também Jesus sendo chamado do Egito, né? Então, a escritura tem mais do que um significado. Se aplica em mais do que um lugar. Quando Jesus fala aqui, quando Ele disse, quando Ele está falando aqui, Ai das grávidas, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Isto aqui está falando a Israel, que foram sitiados no ano 70, pelo general Tito Vesparsiano, que sitiou Israel, ficaram ali, creio que um período, eu não lembro agora certo, mas eu creio que em torno de um ano, preso ali, e para o fim terminou a comida, eles comiam a grama, a poeira das árvores, a casca das árvores, e chegou o ponto que eles comiam seus próprios filhos. porque eles tinham dito que, quando Pilatos perguntou, quando Pilatos perguntou, a qual dos dois vocês querem que eu solte? A Jesus chamado Cristo, ou a Barrabás? foi quando ele disse, eles disseram juntos, disseram todos, a Barrabás, solte Barrabás. Mas, Pilatos disse, mas se eu não vejo nenhum defeito do Cristo, do Jesus chamado Cristo, eu não vejo nele nenhum defeito, o que eu faço com ele então? Eles disseram, seja crucificado. E que o sangue dele possa cair sobre nós e sobre os nossos filhos. E isto aconteceu, veja o sofrimento desse povo de Israel, por quase dois mil anos, foram desterrados, perseguidos, mortos, o último na Alemanha, na segunda guerra, seis milhões de judeus, que foram queimados, mortos, chegaram a matar milhares num dia só. Então, veja, isto aconteceu. Mas eles não deixaram de ser o povo de Deus. Deus tem uma relíquia ali, nem todo. Paulo disse que nem todo o que é de Israel é verdadeiramente israelita, por ser de Israel. Não significa que são realmente israelitas? E qualquer um que nasce em Israel, é israelita, é de Israel. entretanto, e Isaac disse, a chamada tua descendência, o filho da promessa, que ainda era uma semente natural. Nós somos contados em Cristo. Agora, veja, eles, os cristãos, eles estavam avisados, eles tinham ouvido a palavra de Cristo, e eles sabiam que isto ia acontecer. É aí que eu quero chamar a sua atenção. Eles sabiam que isto ia acontecer, e diz a história, que nenhum cristão estava entre os milhares e milhares de judeus, creio que tinha mais de um milhão que foram mortos ali. Eles não estavam ali, porque eles estavam avisados, o Senhor Jesus tinha dito, vocês orem, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, e nem no sábado. Por que no sábado? Porque segundo a lei, no sábado os portões estavam fechados, e eles não poderiam sair, eles estavam avisados, saíram antes. No inverno, porque ele diz que era para subir para as montanhas, e no inverno as montanhas de Israel estão cobertas de gelo. Eles não conseguiriam sobreviver. As mulheres grávidas teriam dificuldades, e as que amamentassem, para caminhar, para fugir. Deus o preparou, tudo isto para eles. Mas eles estavam fora, não foram pegos ali dentro. Então, agora, a abominação. Nós sabemos que, quando fala da abominação que falou o profeta Daniel, todo mundo tem a mente levada para a mesquita, que está lá no lugar do templo de Salomão. Aquilo é, na verdade, uma abominação, porque ali deveria estar o templo, e será construído ainda, no milênio. Mas a abominação está por todo lugar hoje, no lugar santo. A abominação. A própria vida das pessoas, que deveria ser o lugar santo, deve ser o templo de Deus, está cheia de abominação. Então, isto é muita amplitude. Você precisa ter a visão um pouco ampliada para ver isto. que a abominação tem tomado o lugar deste mundo. Para os lados que você olha, você vê a abominação. Por exemplo, uma mulher cristã deveria estar vestida santamente, decentemente, como a Bíblia diz, e você vê ela sendo uma exposição, mostrando o seu corpo. Isto é uma abominação. A Bíblia diz que uma mulher por roupa de homem é abominação. Como o homem por roupa da mulher, isso é abominação. Então, abominação são muitas coisas. Mas veja, então, ele segue dizendo. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco há de haver. Isto fala realmente dos dias finais agora. Claro que Israel teve grande aflição naquele tempo. houve grande aflição, mas a noiva chegará a um momento que vai haver um aperto. Vai haver um aperto. Você não pense em igreja como um sistema frouxo, como um sistema muito à vontade, como diz o gaúcho, de água fresca, sombra e butina frouxa. Não, haverá um aperto. A nossa fé terá que ser provada, na verdade. Nossa fé será provada. E você será provado de muitas maneiras. Você é provado hoje. Satanás põe coisas na tua frente, põe algum tropeço na tua frente para fazer você tropeçar. E muitas coisas acontecem. Mas você precisa estar realmente sabendo aonde você está afirmado. Como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Se há uma coisa que o cristão precisa saber, é no que ele tem crido e por que ele tem crido. Saber que aquilo é o certo. Isto não pode ser somente por uma concepção mental. Isto tem que ser revelação. Mensagem do arrebatamento, o profeta disse que o arrebatamento é uma revelação. E a noiva estará buscando essa revelação. Então, é algo que você busca mais. É uma visão, saber do arrebatamento. Você está certo e você será arrebatado. Sem sombra de dúvida, nós estamos vivendo nós estamos vivendo os dias, momentos finais desse sistema político. Você nota, a terra está gemendo. Nós tivemos, cada dia, praticamente, um terremoto, alguma coisa, um terremoto na Venezuela. Agora, eu ouvi falar alguma coisa, que houve outro, parece que no Chile. E está assim, em todo lugar, está acontecendo. Quase todos os dias. Nunca houve algo como isso que está havendo agora, as pessoas fugindo dos seus países. Era lá dos países da Europa, da África e outros lugares, fugindo para a Europa. Agora, está acontecendo aqui, no nosso meio, próximo, vizinho, Venezuela, venezuelano, fugindo de chegar a 400, 500 por dia, entrando no Brasil. Diz que na Colômbia já entrou mais de um milhão de venezuelanos, ao ponto que outros países estão querendo, Bolívia, Peru, estão tentando já impedir, estão exigindo passaporte, tanta coisa, estão fugindo, nem tem dinheiro para pegar passaporte, para poder impedir eles de entrar no seu país. Isso não é normal, porque o país da pessoa é, na verdade, o seu domicílio, é como uma família, e a pessoa tem que fugir para um outro país, onde não fala a língua, não conhece ninguém, para se salvar, para não morrer. Lá as pessoas estão vindo de barcos a fundo, morrem milhares e querem fugir, porque eles sabem se ficar nos seus países e morrem. Está havendo uma fúria na Terra. Demônios são políticos endemoniados, ditadores, que destroem os seus próprios povos. São aqueles demônios que foram expulsos do céu. E os demônios do inferno mesmo, anjos caídos, e as pessoas estão sendo apavoradas. Isto mostra que um dia desse a noiva será levada. E a Terra passará por uma mudança, então. Mas, então, veja, nós devemos observar os sinais para saber o tempo em que nós estamos vivendo. Jesus disse que daquele dia e hora, ninguém sabe, mas Ele falou dos sinais, que haveriam sinais que indicariam a sua vinda. E tudo que você pode observar está acontecendo de sinais desses dias em que nós estamos vivendo. Agora, se você observar aqui em Mateus 24, eu quero parar um pouquinho aqui, aqui nessa escritura. Verso 22, Ele diz, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Agora, o que Jesus está dizendo aqui? O que seria o problema? Qual é o problema? O problema é que a sua fé, sua mente seria confundida, porque Ele diz em seguida, então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhes dei crédito. O problema de que as pessoas seriam enganadas, não é os bares, não é as boates, não. É a religião, é a falsa unção que estaria enganando as pessoas. Que elas estariam sendo enganadas por isso, e por isso, se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Se você olhar em Apocalipse 13, no verso 8, diz ali, quando fala das duas bestas, da besta que se levanta da água, que é povos e multidões, que é Roma, e a besta que se levanta da terra, que é os Estados Unidos, diz ali que todos que não têm os seus nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, serão enganados pela besta. Então, o problema das pessoas não irem é um engano. É um engano. Você não está salvo porque você diz, eu tenho aqui a mensagem. Qualquer um pode ter uma mensagem na mão. Qualquer um pode ter uma mensagem em casa. Você precisa ter na sua vida. Essa mensagem deve refletir na sua vida. Ou você será enganado igualmente, enganado com uma mensagem mesmo, na mão, lendo, até decorando ela. mas se não tiver discernimento, você será enganado. Veja que Jesus disse que ia dizer para você, o Cristo está aqui. Ou o Cristo está ali. Ele disse, não dê crédito. Não acreditei. Mas como que a pessoa não vai acreditar se ela não tem o Cristo com ela? É. Eu só posso não acreditar se alguém disser que o irmão Milton é o Alessandro, eu não acredito, porque eu conheço o Alessandro e conheço o irmão Milton. Então, se uma pessoa não conhece a Cristo, conhece apenas uma igreja, conhece denominação, ela fica correndo de uma para a outra. Quando a coisa fica um pouquinho ruim, em uma, ela corre para a outra. Se a pessoa não conhece a Cristo, na mensagem ela fica trocando de tabernáculo. ela corre para lá, ela corre para cá. Não há diferença. Você diz amar a mensagem, a mensagem precisa de revelação. A mensagem é pão para os filhos de Deus, para as pessoas comerem o alimento. Então, e sabe o que que engana as pessoas? É a própria unção. Porque o falso tem unção e não é unção falsa não, senhor, é unção verdadeira. Você está me entendendo? É unção verdadeira. Se você lê o Salmo 68, verso 18, diz que ele subiu ao alto, levou o cativo e o cativeiro, deu dons aos homens e até para os rebeldes para que o senhor habitasse no meio deles. Pessoas rebeldes e o senhor habitando no meio deles. Se você ler Jesus falando aqui em Mateus 7, versículo 21, ele diz nem todo o que diz senhor, senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu pai que está nos céus. No verso 22, ele disse muitos vão dizer naquele dia, não poucos. Quando fala de salvo, ele fala de poucos, mas ele diz ali, muitos vão dizer naquele dia, senhor, nós profetizamos em teu nome. Senhor, mas nós fizemos maravilhas em teu nome. Senhor, nós expulsamos demônio em teu nome e ele vos irá, não vos conheço. Veja que Jesus não nega que eles fizeram isto. Jesus apenas diz que não conhecia eles, quer dizer, não eram da família. Por que isto? Por que isto? Porque a Bíblia diz que seria dessa maneira. que se você continuar lendo ali, no verso 24, Mateus 7 diz, aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Depois de falar dos dons, depois de falar de profetizar, depois de falar de tantas coisas, diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Assemealoei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. mas o que ouve não pratica e o homem que edificou a casa sobre a areia e a tempestade derrubou a casa. Aleluia! A rocha é a palavra. A única coisa que não muda é a palavra. Então veja, estamos vivendo esses dias e ele segue dizendo então, verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Até os escolhidos, fosse possível. Como que eles enganariam? Sinais e prodígios. Farão tão grandes sinais e prodígios que se fosse possível até os escolhidos serem enganados. É isso que eu quero, é por isso que eu disse que é importante que você ouça de novo na sua casa com a sua família, tire um dia, se sente, ouça a mensagem dos últimos dias. Para você entender, porque logo quando se pensa na, se pensa na unção, nos falsos cristos, está se pensando num denominacional. Irmão, não tem nada a ver. Tudo que estiver fora da palavra é denominação. Tudo que estiver fora da palavra é inspirada. Tudo que estiver fora da revelação é uma denominação. E você precisa entender isso. Amém? Então, veja, agora, para aqueles que talvez não entendam, falsos cristos, plural. O que é Cristo? A palavra Cristo quer dizer ungido. O ser ungido. Existe um Cristo singular, verdadeiro, e existem muitos falsos cristos. Quando o homem se diz que é ungido, como diz ali, é que ele é ungido do Senhor. E é verdade. Ele pode até ser ungido. Entretanto, se a doutrina que ele prega é falsa, ele é falso. E a unção é de Deus. É isso que eu quero que você entenda. que a unção não é falsa, é a doutrina que é falsa. Você está entendendo? A unção pode ser verdadeira. Você pode ler Romanos 11, 29, diz que os dons e a vocação são dados por Deus sem arrependimento. Ele deu os dons. Ele deu. Nós vamos na sequência, não vamos poder terminar hoje, mas nós vamos ver mais sobre isso, que não é a questão, o que te segura não é a unção. Nós ainda, acho que, às vezes, eu penso, com tudo que nós temos caminhado nessa mensagem, nós, às vezes, nos confundimos com a unção. Digo assim, de uma maneira geral, vamos dizer assim, que se alguém vem aí e faz um milagre, ressuscita um morto ou faz alguma coisa, a pessoa, bom, mas só pode ser Deus. E é Deus, mas não quer dizer que a doutrina dele é verdadeira. Porque se há uma benção, só pode vir de Deus. Mas não quer dizer que a pessoa realmente que está ali está no caminho certo. Se o nome do Senhor é invocado, é o nome do Senhor que fez, não é o homem. Se a pessoa creu, isto aconteceu porque ela creu. Eu acho que, às vezes, ainda queremos ver alguma coisa que nos chame a atenção, alguma coisa assim, grande, para que nós acreditamos que Deus está ali. Você tem que acreditar que Deus está em sua palavra. E se precisa crer nessa palavra, então, veja, falsos cristos e falsos profetas são homens dotados de dons, um Cristo ou um homem ungido que prega com são. É chamado um Cristo ungido. E um falso profeta é um homem que tem dons até profetiza, mas nega a palavra. Se você observar, Caifás profetizou a morte de Jesus. Caifás disse que é melhor que um homem morra pelo povo do que pereça toda a nação. E foi isso que aconteceu. Jesus morreu. Diz a Bíblia que ele, sendo sumo sacerdote, profetizou pelo Espírito do Senhor. E, entretanto, ele foi um que consentiu na morte de Jesus. Possivelmente, ele nem saiba o que tenha falado. Era um são que estava sobre ele. Então, ele segue dizendo, eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos dissere, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Deixa eu parar um pouquinho nessa palavra. A vinda do Filho do Homem será como o relâmpago que se mostra, parece no Ocidente, no Oriente se mostra até o Ocidente. Isto, talvez nem todos entendam, mas pode ligar-se com Hebreus 13,8. Jesus Cristo mesmo de ontem e hoje eternamente. Ele apareceu no Oriente, mas se mostrou no Ocidente. E principalmente falando dessa última era, quando a mensagem tem percorrido a Terra. De maneira, não por um aparato denominacional, mas Deus usando pessoas simples, humildes, e a mensagem tem percorrido a Terra. Tem chegado até o Ocidente, tem cobrido a Terra nesses últimos dias. agora diz, verso 28, onde estiver o corpo ou cadáver, ali se juntarão as águias. Você vai encontrar em algumas Bíblias que diz aonde estiver o corpo, se juntarão os abutres. por isso, eu sempre recomendo que você busque uma Bíblia corrigida e não atualizada. Toda Bíblia atualizada, você vai ver que eles colocaram em vez de águia, colocaram abutre. Eu não creio que uma águia e um abutre são a mesma coisa. Você sabe que não é, não é? Então, você tem que observar isto, a Bíblia corrigida é a mais antiga, a tradução mais antiga. Atualizada, já está dizendo, atualizaram. Quiseram colocar para facilitar mais na linguagem, na compreensão da linguagem, mas acabaram tirando, porque eles querem dizer que uma águia é uma ave de rapina, mas não tem nada a ver com o corvo. A águia real, ela mata o animal e come uma carne fresca. Isso, a águia representa Deus e representa os filhos de Deus, que come o alimento do dia. Quero que você preste atenção, a isso. A águia não come coisa podre, a águia real. Pode ter gavião por aí, chamado de águia, comendo carniça também. Imaginamente, o gavião mesmo também come, mata o pássaro. Mas, você vai ver que a águia real, ela toma o alimento do dia. Quando apodrece, então, vem os abutres depois comer. Segue, ah, mas essa essa carcaça aqui, foi uma águia que matou, foi o mensageiro tal, mas o mensageiro já não está mais ali. O que eles estão comendo é coisa podre, é carniça, mas a águia segue em frente. Aleluia. Veio Martinho Lutero com a mensagem de justificação pela fé e foi um grande mover, era o alimento do dia, era só a justificação pela fé, não pregava a santidade, pregava a justificar pela fé, crer no Senhor Jesus e será salvo. Mas, 200 anos depois, veio João Wesley na Inglaterra pregando santificação, dizendo, sem a qual ninguém verá o Senhor. E, então, as águias voaram porque o alimento, aquele alimento já tinha ficado velho e agora havia algo mais acrescentado. Não deixando de crer na justificação pela fé, mas também tomando santificação, que é sendo separados para Deus, para o serviço. E assim veio, logo depois, em 1906, os dons do Espírito Santo sendo derramados e Deus, novamente, tirou as suas águias do meio do sistema internacional, que já estava organizado e levou eles para o verdum no alimento. Pessoas que oravam a noite toda buscando o Espírito Santo, mas hoje você vê organizações totalmente fora da palavra. Você vê na política, os homens se dizem cristãos na política, alguns presos e dizendo-se pastores e tanta coisa. Não tem nada a ver. aquele grande aparato religioso está todo contaminado, porque o homem está dirigindo, seja onde for, se o homem é a direção, se não é a direção do Espírito de Deus, Deus não está ali. Nós estamos vivendo nesse tempo de encerramento, mas eu quero que você compreenda isso. Cristo. Então, águias são os filhos de Deus comendo o alimento do dia. Aleluia! Então, veja, essas pessoas estão ungidas com o genuíno Espírito Santo, mas a doutrina delas é falsa. Elas não ensinam a verdadeira palavra. Para que nós entendamos isso um pouquinho melhor, se você ler Mateus capítulo 4, melhor, 5, e versículo 45, diz aqui, preste atenção, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Você prestou atenção? O senhor está falando aqui que ele faz, né? Ele está dizendo aqui, falando, né? Para amar os vossos inimigos, bem dizer os que vos maldizem, e assim vai falando. Então, quando chega no versículo 45, ele diz que ele faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus. esse é o nosso Deus. Bens são naturais, meus irmãos, ele tem para todos. Eu pergunto, Jesus, de uma vez só, multiplicou pães e peixes para 5 mil homens, além das mulheres e crianças, diz a Bíblia. Eles eram salvos? Não. Eles receberam bênçãos naturais. Jesus curou 10 leprosos. Quantos vieram agradecer? Um. Nem para agradecer eles voltaram. Então, ser curado, ser abençoado, não tem nada a ver com a sua salvação. Salvação é você ter a revelação da palavra, aceitar a Cristo, tomar posição pelo Senhor. Isto é salvação. Então, ele faz com que o sol, o sol, diz aqui, faz com que o sol se levante sobre bons, maus e bons, e chuva caia sobre justos e injustos. É, a chuva vem, a mesma chuva que dá vida para o trigo é a mesma chuva que dá vida para o joio, para os insos, para os espinhos, para tudo. É o que Deus faz. Quantas pessoas estão agradecendo a Deus, mas elas nunca foram salvas. Para começar, elas nunca sequer arrependeram de seus pecados, mas elas sabem pedir, elas sabem orar. Quando elas precisam, principalmente, elas vão e oram a Deus, mas elas nunca tiveram a experiência do novo nascimento. Elas nunca se tornaram novas criaturas. Glórias a Deus. Mas eu quero ler uma outra escritura, já que nós estamos pensando, falando essas coisas. Vamos ler aqui, vamos ver, em Hebreus, Hebreus capítulo 6, eu quero ler já desde o versículo 1, eu creio que nós podemos entender algo nessa escritura. Hebreus capítulo 6, verso 1 a 8, eu quero ler. Escute bem o que diz aqui. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Aqui é Cristo mesmo, está no singular, não é? Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Prossigamos até a perfeição. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. da doutrina e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Veja bem, Paulo diz aqui, vamos deixar os rudimentos e vamos prosseguir a perfeição. E qual é o rudimento que ele faz referência? É a imposição das mãos, Ele diz aqui, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento, quer dizer, no mesmo fundamento. Do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Paulo está dizendo, isso aqui é rudimento, você crer que deve ser batizado, é o primeiro passo. Agora, se você para no batismo, você morre, você tem que prosseguir para a perfeição. Ah, eu creio na imposição de mãos, está certo, mas você pode ter fé e ser curado sem imposição de mão, é só você crer que Jesus morreu por ti. Ah, eu creio no juízo eterno, que haverá um juízo eterno. Quase todo mundo crê assim, a maioria das pessoas são cefalais crê no juízo eterno. Paulo disse, prossiga para a perfeição. A perfeição é Cristo vivendo na sua vida. Então, você já não está mais pensando em batismo, em imposição de mão, juízo eterno, você está indo para algo maior. Você está indo para a vida de Cristo vivendo em ti. E ele segue, então, dizendo, isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível, aqui vem o verso 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, isso aqui não é os dons, não é mais, aqui está dizendo dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Deixa eu dizer, deixa eu esclarecer isso aqui. Isso aqui não está dizendo que uma pessoa que teve um erro, fracassou, que ela não pode se levantar. nós temos dito muitas vezes que o pecado é incredulidade. As outras coisas são fruto do pecado, as outras coisas que a pessoa faz. A pessoa deixa de crer. Agora, quando a pessoa provou, diz aqui, provou a boa palavra de Deus, o dom celestial, foi participando do Espírito Santo, não está dizendo que ela foi batizada com o Espírito Santo, ela sentiu, ela sabia que ali o Espírito Santo, provou da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, quer dizer, esse recaíram não está dizendo, apenas que ela se desviara, não, elas deixaram de crer, não creio mais nisso. Isso é terrível. Nós não temos que julgar alguém, mas se a pessoa deliberadamente levanta-se contra a palavra, dificilmente essa pessoa volta a levantar-se. Não é o caso de uma pessoa que caiu em fraqueza, foi para o mundo, não, ela pode se levantar, a hora que ela quiser, tomar posição com Deus, querer voltar, mas quando a pessoa fala mal da palavra, isto que é a blasfema do Espírito Santo, quando a pessoa realmente fala mal, diz, não, isso eu não creio, isso não é de Deus, então, é muito perigoso, a pessoa faz um julgamento, então, ele segue dizendo, porque a terra, veja aqui, verso 7, porque a terra, que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a benção de Deus, quer dizer, a chuva vem sobre a terra, e ela vem, ela faz o fruto que o lavrador plantou, crescer e produzir o fruto, é uma benção, mas logo diz no verso 8, mais a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição e o seu fim será queimado, quer dizer, é abençoado por Deus, sabe que Deus lhe abençoou, mas não é capaz de tomar uma posição por Deus, não é capaz de entregar a sua vida ao Senhor, então isso que está dizendo, quer dizer, recebe a benção de Deus, entretanto, o fruto é mal, o fruto não é o fruto da palavra, Jesus Jesus disse pelos seus frutos os conhecereis agora você deve lembrar disso aqui, Jesus disse muito parecido que se possível fora enganaria até os escolhidos esta é a grande questão é a coisa parecida irmãos o que me trouxe até aqui desde a minha juventude lá quando eu aceitei a Cristo há quase 50 anos atrás foi uma experiência com Deus agora não confunda experiência com Deus com entendimento eu não tinha entendimento quase que de nada mas eu cria e eu orei ao Senhor e Ele me conduziu se você não tem uma experiência com Deus de Deus te guiando você vai ter problema você vai ser jogado de um lado para outro você vai ser conduzido daqui para lá de repente você ouve uma voz Ele está aqui você vai para lá daí passa um tempo mas eu acho que não está aí o outro fala não ele está aqui você se enganou ele está aqui você vai para lá não você tem que saber que Ele está aqui você tem a Bíblia diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus é o nosso espírito testificando que nós somos filhos sabemos que quando Jesus veio aqueles judeus eles tinham a Bíblia tinham todos os livros do Petateu todos os profetas eles tinham eles tinham o Salmo de Davi o Salmo 22 por exemplo que diz Deus meu Deus meu porque me desamparaste transpassar meus pés e minhas mãos pode contar meus ossos era o hino que eles cantavam aqueles judeus cantavam na sinagoga estavam lá cantando Deus meu Deus meu porque e Jesus estava repetindo isso na cruz ali estava a palavra feita carne o verbo encarnado eles tinham a letra nas suas mãos mas eles não tinham a revelação para ver que a palavra tinha se feito carne que a palavra agora era um homem chamado Jesus e eles não ele é falso ele é falso porque eles não foram espirituais para captar isto esta é a questão então eles não puderam realmente perceber isto quando a palavra foi feita carne o mesmo campo mas com duas sementes nele é Mateus 13 né Mateus 13 Jesus disse que é acho que é melhor até ler é bem conhecido né a parábola do trigo e de joio mas aqui está bem bem esclarecido são duas são duas sementes no mesmo campo veja vamos ler aqui não custa nós ler né Mateus 24 em diante 24 ao 30 diz é Mateus 13 Mateus 13 verso 24 em diante propôs-lhe outra parábola dizendo o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo mas dormindo os homens veio o inimigo quero que parar um pouquinho aqui o homem diz aqui o reino dos céus é semelhante ao homem o homem está falando aqui Cristo os homens depois está no plural quem eram esses homens eram os ministros que deviam cuidar da semente não cuidaram do campo e entrou o joio no campo né mas dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se quando a erva cresceu e frutificou apareceu também o joio os servos do pai de família indo ter com ele disseram-lhe senhor não semeaces tudo no teu campo boa semente porque tem então joio e ele lhes disse o inimigo é quem fez isto e os servos lhes disseram queres pois que vamos arrancá-lo e ele porém lhes disse não para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele deixai crescer ambos juntos veja onde é que está o trigo e o joio onde é que está o joio junto com o trigo até a seifa e por ocasião da seifa direi aos seifeiros colhei primeiro o joio e atai-me molhos para queimar mas o trigo a juntai no meu celeiro é o mesmo que Jesus disse aonde tiver o corpo se juntaram as águias o trigo será levado para o celeiro mas vamos na explicação de Jesus agora a partir do verso 36 Jesus explica essa parábola então tendo despedido a multidão foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele e os seus discípulos dizendo explica-nos a parábola do juro do campo mas não estava entendendo ele respondendo disse-lhes o que semeia a boa semente é o filho do homem o campo é o mundo a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno vamos parar um pouquinho esse versículo 38 então existe duas classes de pessoas é difícil entender isso comparamente denominacional mas existe duas classes de pessoas começou com Caim e Abel a Bíblia nunca diz que Caim era filho de Deus que era filho do maligno aí se você vai ver a origem dele foi da serpente por isso a serpente foi amaldiçoada e passou a rastejar-se não rastejava antes então a verdade ele era uma gestação de gêmeos mas um não era filho de Adão então então os filhos do maligno Jesus disse eu vim para salvar o que se havia perdido você não perde o que não é seu você está entendendo você não pode sair aí dizer assim oh eu estou buscando um filho aí mas não é o meu não ele veio buscar os seus filhos João 8 ele disse eu vim buscar as ovelhas de Israel as ovelhas perdidas de Israel se vocês fossem das minhas ovelhas vocês ouviriam a minha palavra mas porque vocês não são das minhas ovelhas a minha palavra não tem lugar em vós então há pessoas que a palavra não tem lugar nela ela pode agradecer a Deus ela pode fazer parte de uma igreja ela pode dar testemunho mas ela nunca receberá o Espírito Santo ela nunca será uma pessoa que tenha um novo nascimento é você então o inimigo que o semeou é o diabo e a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos vou continuar lendo assim como o joio é colhido e queimado no fogo assim será na consumação do mundo o que é que diz Malaquias 4 os santos caminharão sob a cinza dos ímpios é dos filhos do maligno vão ser cinza é agora ele continua dizendo mandará o filho do homem os seus anjos eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade e lançar alusão na fornalha de fogo e ali haverá pranto e ranger de dentes então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu pai quem tem ouvidos para ouvir ouça não é ouvido natural que ele está dizendo é a pessoa ter ouvido espiritual para captar então a palavra é pregada meus irmãos por isso é muito importante você igreja prestar atenção e ter fome na palavra há um tempo que as pessoas estão um tanto enfaciadas ela sai do culto já em busca de outras coisas ela não sai do culto com vontade de comer mais da palavra ou às vezes no culto mesmo não ouvir nada nem com os ouvidos ouviram nem com os ouvidos porque não estão interessados vem no culto como uma tradição porque eu sou da igreja eu vou então que Deus os ajude estão vivendo essa hora de encerramento então é tempo dos filhos de Deus estarem preparados então muitas espécies profeta fala ele estava visitando uma um lugar assim de vendio faziam enxertos era de um irmão um irmão não sei se um deno nacional um amigo do profeta e ele estava visitando e ele chegou numa determinada árvore cítrica que tinha sete um tronco né como chama ali o cavalo tinha sete tipos de enxerto tinha ali tangerina limões laranja e eu sei que ele disse que contando todos eram frutas cítricas mas todas estavam enxertadas no mesmo tronco ele disse mas então elas vão produzir todas o mesmo fruto do tronco não ele disse o limão vai produzir limão fica bonito limão bonito enxerto a laranja vai produzir laranja a tangerina e a bergamota vai produzir cada um produz o seu mesmo fruto ah ele disse mas ele disse glória a Deus o que foi ah eu entendi todos estão enxertados recebe os benefícios produz um fruto muito bonito mas é o seu fruto não é o fruto original aí ele disse para o irmão Brana se do tronco embaixo nascer um broto da raiz e não do enxerto então produzirá o fruto original aleluia tem que ser de Deus Deus nunca produzirá um avivamento através de uma denominação ele produz dele vem dele mesmo por isso Deus em todos os tempos sempre viu um profeta e nós estamos vivendo a última mensagem na voz do sétimo anjo quando tocar sua trombeta então cumpre-se há o segredo de Deus como ele anunciou aos seus servos profetas então a mesma árvore ou seja sete enxertos numa mesmo tronco mas cada um produzindo o seu fruto aleluia cada um produzindo o seu próprio fruto mas um cristão ele tem que estar ligado a Cristo e ele tem que produzir o fruto de Cristo eu vou encerrar com isso aqui Caim e Abel ambos adoravam a Deus ambos fizeram altares para Deus mas um fez o altar segundo sua concepção eu até acredito que certamente o altar de Caim era mais bonito porque a Bíblia diz que ele colocou fruto da terra o que você acha que é mais bonito um altar cheio de frutos e flores ou um altar cheio de sangue pois o altar de Abel tinha muito sangue ele pegou um cordeirinho e degolou em cima de uma pedra e ofereceu ao Senhor e aquilo Deus o aceitou porque o pecado não tinha sido comer uma maçã mas foi sangue foi vida ele teve revelação a Bíblia diz que por fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim fé é revelação a única coisa que vai fazer a diferença para nós para cada um de nós é a sua revelação é que você não apenas se uniu a igreja hoje igrejas se tornaram como botecos é cada um pega uma bíblia e sai ali e vai ali num porãozinho nada quanto o porão nós começamos num porãozinho bem pequenininho também não é o porão mas eu digo qualquer um vou fazer a minha igreja não você tem que encontrar a igreja encontrar a revelação ou você estará perdido ou num porão ou numa grande igreja estará perdido se não tiver a revelação então Caim veio e disse olha isso que eu tenho senhor é isso que eu te ofereço a bíblia diz que Deus não atentou para o altar de Caim mas atentou para o altar de Abel porque ele fez por revelação ele sabia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados aleluia e ele então foi aceito por Deus isto não é diferente hoje Jesus disse para aquela samaritana em João capítulo 4 ele disse para ela se tu soubesse quem fala contigo ele pediu de beber a ela mas ele disse ô mulher se tu soubesse quem fala contigo tu pedirias a mim água viva e eu te daria que te faria saltar para a vida eterna se tu soubesse quem fala contigo ela disse ah vocês os judeus diz que se deve adorar em jerusalém nós cremos que é aqui nesse monte ele disse mulher ainda que a salvação vem dos judeus mas não é nem nesse monte nem em jerusalém Deus é espírito e os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade a hora vem disse ele e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade essa é a única maneira em que você pode verdadeiramente adorar a Deus quando você o adora no seu espírito se você vem à igreja e a palavra não toca no teu espírito você pode vir vazio e sair mais vazio ainda mas é quando você ouve a palavra e ela fala contigo no teu espírito ah então isso muda as coisas você pode eu estava vendo um testemunho que colocaram aí na aí na 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 internet até eu acho que eu compartilhei e eu creio aquilo ali no tabernáculo de adoração acho que é um lugar que a mambrana pregava diz que ah o pastor foi fazer um culto e era menos do que o nosso de terça-feira lá no castelo ele foi e só reuniu sete pessoas naquele lugarzinho não havia nenhum instrumento então as pessoas cantaram sete pessoas cantaram mas o pastor tinha um gravadorzinho de fita cassete botou a gravar enquanto estava cantando só que ao chegar em casa foi ouvir como tinha ficado a gravação e se surpreendeu que havia uma grande orquestra tocando voz afinadíssima cantando e ele não ele disse mas como é isso ele levou isso foi no Arkansas em Kansas Kansas City em Kansas afinal no estado de Kansas ele levou então para examinar aquela aquela fita como pode ele sabia que lá não tinha as pessoas cantavam até desafinado apenas sete pessoas era um coral cantando coisa mais linda e foram examinados lá levou para o pessoal do governo fazer exame com as maiores técnicas da época para ver e resultado que disseram olha esses instrumentos nós nem conhecemos essas vozes aí deram as qualidades da voz dos instrumentos isso aí não é nenhum instrumento que a gente conheça então rodaram eu acredito que as pessoas não estejam mentindo até rodaram mostraram o som original as pessoas cantando depois eles limparam porque é uma fita cassete pegava algum ruído fizeram limpeza então fica mais melhor ainda para se ouvir o irmão Brana estava uma vez em uma eu não sei se não é nesse tabernáculo do tabernáculo do avivamento acho que é afinal ele estava num desse tabernáculo e disse que eles começaram a cantar e de repente o irmão Brana notava que acima que acima na parte de cima do do prédio tinha um coral mas uma voz muito mais superou que estavam cantando e então ele perguntou se havia alguém se havia um soto ali em cima que tinha um outro coral ele disse não não tem nada ali ele disse isso já aconteceu outras vezes aleluia então algo sobrenatural nós tivemos a inauguração aqui em 2005 em outubro de 2005 e eu acho que nós temos algumas tem vocês aqui como testemunhas nós tivemos aqui eu creio que por cinco dias se eu não me engano eu não sei se foi três ou cinco dias eu não lembro sei que foi vários dias que chovia direto aqui dentro não é que estava furado não tinha telhado e daí os irmãos estavam preocupados mas como é que vai ser vai chover direto aqui dentro nunca mais choveu espero que comece a chover de novo os dias tinham que secar eu queria se a gente achar aquelas filmagens a gente via a água caindo assim pingava direto a água aqui dentro eu creio que foi um sinal para nós não foi simplesmente alguma coisa por acontecer porque fosse assim tinha continuado acontecendo nós ficamos muito tempo depois sem forro ainda então o sobrenatural está aqui nós precisamos realmente crer mas acima de tudo tomar a palavra de Deus em primeiro lugar vamos nos colocar de pé vamos cantar o hino 305 se tu me alma a Deus suplica e não recebes confiando fica em suas promessas que são muito ricas e infalíveis pra te valer porque te abates ó minha alma e te comove perdendo a calma não tenhas medo em Deus espera porque bem cedo Jesus virá ele intercede por ti minha alma espera nele com fé e calma Jesus de todos Deus mal e salva e te abençoa nos altos céu porque te abates ó minha alma espera nele com fé e calma não tenhas medo em Deus em Deus espera porque bem cedo Jesus virá terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda se Cristo tarda espera 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 ainda mais um pouquinho e houverá porque te abates ó minha alma e te comoves perdendo a calma e as medo em Deus espera porque bem cedo Jesus virá crinemos nossas cabeças e oremos ao Senhor achegue-se a presença do Senhor se a sua alma está batida se você está inseguro ele é a nossa segurança ele é a nossa rocha firme Pai celestial nosso amado Senhor te agradecemos Senhor Jesus pela porção da tua palavra que mencionamos que lemos nessa noite que o teu espírito avivifique Pai na alma no coração de cada um dos seus filhos pois os encomendamos nas tuas mãos sobre os teus santos e paternos cuidados Pai ajuda essa pessoa esse filho essa filha que se achega ao Senhor com confiança que entrega o seu caminho ao Senhor que está disposto a deixar tudo pelo Senhor tomar a sua cruz e seguir dia após dia com o Senhor Pai Santo em nome de Jesus oramos também apresentamos aqueles que estão na conexão através da internet que o Senhor seja com eles que o Senhor lhes abençoe igualmente se há uma pessoa doente que o Senhor o cure possa ter fé para tomar posse da sua cura da sua libertação no nome do Senhor Jesus Pai estão entregues em tuas mãos dizemos obrigado Senhor por tua palavra abençoa-nos neste final de semana os cultos que teremos ainda nós entregamos a ti e que teu espírito nos conduza nos guie Pai e em tudo opere a sua vontade é a nossa oração no nome de Jesus e para a glória do teu nome Pai e que oramos e agradecemos pela tua bendita palavra no nome do Senhor Jesus que o Senhor os abençoe